E aí a gente fecha esse bloco também com a seguidora fiel, eu agradeço de coração, que é a Eliude Torres, e ela faz uma pergunta muito importante, ela diz, Seu Álvaro, por favor, me tire uma dúvida, será obrigatório vacinar as crianças aqui em São Miguel? Pois não me sinto segura em vacinar meus filhos, pois os médicos, a maioria, já disse que essa vacina está em teste. Então, é uma pergunta que eu também não sei a resposta, mas é uma pergunta, Eliude, que também vai ficar para quarta-feira, a gente vai tirar essa dúvida com a própria Secretaria de Educação também, e com a de Saúde, porque em algumas escolas, por exemplo, Penedo, os alunos vão ter que apresentar o passaporte da saúde, a carteirinha de vacinação mostrando que estão vacinados. Penedo já está decidindo isso, o Ministério Público já decidiu. Aqui, eu ainda não tenho qual é a posição da Prefeitura, e nós não temos oficialmente qual a posição da Secretaria de Saúde do município de São Miguel dos Campos, e nem a da educação. Então, eu acho que é uma boa oportunidade a gente tirar essas dúvidas. Agora, Eliude, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu só vou discordar quando a senhora diz que a maioria dos médicos disse que essa vacina está em teste. A maioria dos médicos que a gente ouve, vê televisão, rádio, Organização Mundial de Saúde, Conselho, a maioria aconselha que tome a vacina. A vacina é muito mais positiva do que negativa. E até agora já se iniciou aí a vacinação em outros países, Estados Unidos, na Europa, e não temos nenhuma indicação de problemas que aconteceram com crianças. Algum outro problema que apareceu, quando vai se investigar, não tem nada a ver com a vacina. Foi aquele caso de São Paulo, que a criança chegou a morrer e se espalhou e algumas pessoas se adiantaram. A gente tem que tomar muito cuidado com os fake news, e não tinha nada a ver, já foi definido, o próprio ministério, o próprio ministro já falou, os secretários responsáveis, não teve nada a ver com a vacina. Então, claro, isso é uma coisa individual de cada um, é a decisão de cada um. Eu, se meus netos estiverem na idade, eu peço que todos eles, todos eles que têm na idade já se vacinaram. Se eu tivesse meus filhos da idade, eu levaria para vacinar. Eu, é a minha opinião, respeito a de todo mundo. E acho que é seguro, porque senão a gente já tinha tido estourado vários e vários problemas com a vacina e a gente não tem visto isso. A gente tem visto que a vacina diminuiu a internação, que a vacina diminuiu os óbitos, que a vacina diminuiu o uso de UTI. Então, na minha opinião, a vacina é altamente positiva, altamente positiva. Eu já tomei minhas duas doses, tomei a dose de reforço. Se for necessário tomar a vacina todos os anos, eu vou tomar. Hoje a gente não tem mais paralisia infantil graças à vacina. Hoje a gente combate o sarampo graças à vacina. Então, a vacina é importantíssima. Agora, tem algumas pessoas que negam isso, politizaram muito esse negócio da vacina também. Um lado é contra, outro lado é a favor. E as pessoas se influenciam com isso.